Música Cada um dia quarteiro tem um beijinho para as grãs mais me animada no University of the College of the University of the University of the State University. Voice 여기서 a first grade, When you have come to speak foreign to me. vai me deixar o peguei aqui, come seu peguei aqui, não tem vinho, não tem vinho, não tem vinho!! ai, oi, que impumade, impumada a gente tem vinho para que os nenhos tinha quadril mais uma por uma passada de encadado e tudo para fazer quadril, e assim são as galera de encado, e então arrasta o sapá, arrasta a sua filha na sala, e o papadilão passaram arrasta pé, isso ai galera vamos lá, tem vinho 7 anos, tivinho 7 anos, e eu no te E aí, Tadinho? E aí, Tadinho? Vamos lá e lá! Vamos lá pra dançar! Vamos lá, Tadinho! Vamos lá! Ah, vai aí, Tadinho! Eu vou sair, Tadinho! Se eu ia dizer que eu ia pra dançar, que eu ia pra dançar! É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí, Tadinho! É isso aí, Elmi! A gente tem que dançar quadrilha! Tem que mostrar a animação, mostrar pra galera que a pandemia não vai não vai tirar nosso São João! Não vai tirar nossa animação! Não vai deixar a gente dançar! É São João! É São João! Mesmo que seja São João de casa, a gente chama a galera pra dançar! Vamos lá! Vamos lá! A animação! A animação! A animação! Agora, a anima! A gente tá fazendo essa quadrilha aqui! Nosso primo não sabe! Nosso primo não sabe! De repente, vem a gente fazendo essa quadrilha dessa mulher pra casa! Será que ele vai gostar? Ele vai gostar! A gente tem que dar uma coisa! O que é isso, cumpadinha? O que é isso, cumpadinha? Se ele chegar, ele vai bater ele também pra dançar! Ele vai bater numa roda pra dançar! Não deixa a nossa prima dessa quadrilha! A gente vai ficar na prima! Vamos lá! Deixa comigo! Deixa comigo! Tá com medo! Galera, galera! A gente tem que tirar a galera! Galera, vocês aí em casa! O que é isso, cumpadinha? 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 O que é isso? Vamos ficar nesse tempo todo, sem gravar, mas estamos de volta, como eu falei naquele pedacinho anterior, estamos voltando com tudo! Nada vai fazer com que a gente desista, desanime e pare de gravar não! Aconteceu algumas coisas imprevistas, normal da vida da gente, né? Do ser humano, que todo ser humano tem problemas, qual é o ser humano que não tem problemas e aí a gente ficou de tempo sem gravar, mas vamos voltando com tudo, aguardem tem novidades, vídeos novos né, como falei, conteúdos novos diferentes, motovlog também galera, vem aí motovlog como prometi nos vídeos anteriores só postei dois videozinhos, mas vem motovlog aí, aguardem a gente vem com tudo, bom galera é só uma palinha pra vocês, né, pra vocês curtirem, matarem a saudade e vai continuar aguardem, a gente vai terminar de gravar o vídeo e postar pra vocês fui